Acqua salada Por que não lhe farem mais de tu? E acaso está de sempre amarrar Meu amigo que te chamam de radio A mim não me lhe levava 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 Quando era para ti A mim não me lhe levava A mim não me lhe levava A mim não me lhe levava Quando era para ti A mim não me lhe levava A mim não me lhe levava A mim não me lhe levava Não me lhe levava A mim 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 não me lhe levava Obrigado.